E aí, pessoas! Eu sou o Edu Reis e esse aqui é o canal 3Dus. E no vídeo de hoje a gente vai tentar sobreviver ao deserto de The Feel and the Cursed. Então, confere aí pra ver se a gente consegue, né, uma partida solo, vencer os desafios que o jogo nos oferece. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos. Muito mais que uma loja. Seu lugar de diversão. Muito bem, pessoas! A gente vai jogar então aqui hoje uma partida solo de The Feel and Cursed. E é aquele jogo da ruiva, né? E como não, a gente não poderia jogar com um personagem diferente senão com a ruiva, né? Então, eu joguei com a ruiva. Já separei aqui o deck dela. Tá aqui já as miniaturas de monstros. A gente vai começar lá em San Andreas, tá? E essa variante solo que a gente vai jogar é o seguinte. A gente ganha se a gente coletar um dos... Opa! Aquele lá tá meio fora do lugar. A gente vai coletar os quatro... Quatro artefatos, um de cada cor. E terminar a nossa vez junto desse cara aqui. Cadê? Esse cara aqui, tá? No mesmo lugar desse corvo aqui. Esse aqui, né? É um dos quatro monstros que aparecem no jogo. Eles vão estar no final dessas pilhas aqui. Então, o nosso objetivo, então, é coletar os artefatos e também fazer com que essas trilhas aqui vão diminuindo pra gente encontrar o corvo ali, o corvo alfa, tá? Muito bem. Como é que funciona o jogo? A gente tem aqui o nosso deckzinho. A gente começa sacando quatro cartas. Vamos colocar aqui pra gente conseguir se... Puxa, só um movimento. Aí, ó. Um tirinho. Muito bem. Mais um tiro aqui. Tá meio fraquinho aqui, né? Bom, eu peguei aqui também no verso do manual. A gente tem um guia rápido que a gente consegue ver o que a gente consegue fazer em cada turno, tá? Sequência da rodada. Primeiro a fase de improviso. Eu já deixei separado aqui o baralho de upgrades. A gente vai pegar dois. Vai olhar e vai escolher um pra nós. Ó, esse cara aqui. Esse aqui pode ser interessante no início do jogo, ó. Esse cara aqui com moral. Ele faz a gente comprar duas cartas e a gente joga uma carta da nossa mão no lixo. Tá? Isso é bom porque a gente consegue refinar o nosso baralho. Esse aqui dá movimento e um tiro. Esse aqui vamos descartar. Vamos ficar com esse cara aqui. Né? Moral. E já vamos fazer esse aqui agora, tá? Vamos já. Ah, não. Antes disso. A gente deixa aqui na nossa mão. Depois a gente vai ter a fase de encontro. Eu já estava esquecendo disso. Na fase de encontro, se eu estiver em San Andreas, eu posso ou ir na loja comprar alguma coisa. Mas a ruiva começa com zero de dinheiro. O dinheiro aqui é água, tá? Ou a gente pode ir no mural de trabalhos. Então, eu vou lá nos trabalhos. Eu vou deixar esse aqui mais perto só pra gente gravar, tá? Vou deixar os trabalhinhos aqui. Que são os artefatos. A gente vai, da mesma forma, pegar dois. E vai escolher um trabalho pra gente fazer. Tudo bem. Esse aqui, acampar no cânion. E o outro, corvo maldito. Caracas. Será que a gente tem que achar o corvo pra... Ou derrotar o corvo pra esse aqui? Esse aqui, não sei o que que faz. Vamos pegar esse aqui de acampar no cânion. Que deve ser mais fácil, né? Esse aqui... Ah, não. Esse aqui é o seguinte. A gente tem que ter dez de maldição. Nossa! A gente aqui, no máximo de maldição que a gente tem, por enquanto, é quatro. Que a gente pode chegar. Então, eu tenho que aumentar um monte isso aqui. Caramba! Isso aqui é bem, bem difícil. Nossa! Vou ficar com outro aqui. Tá? Então, em algum momento, se a gente conseguir montar acampamento num cânion, a gente vai ganhar duas águas e três de fama. A fama não interessa muito pra nós. Porque o que a gente quer mesmo é cumprir os requisitos de pegar os artefatos, tá? A gente não vai nem contar a fama. Então, a gente ganha se pegar os artefatos e terminar na coisa do corpo. A gente perde se a nossa vida chegar a zero ou se algum monstro entrar na cidade de San Andreas. Muito bem! Agora a fase de ação. Na fase de ação, a gente pode fazer uma ação e jogar umas cartinhas. Vamos deixar isso aqui de lado. Tá? A gente vai usar as nossas cartas aqui. E o que eu vou fazer? A gente tem ali alguns daqueles carinhas lá pra gente derrotar. São os mais procurados. E a gente também tem alguns daqueles carinhas ali que são só procurados. Eu acho que a gente vai começar naqueles caras ali pra conseguir levantar uma grana. E aí depois a gente vai tentar bater naqueles caras lá. Porque aqueles ali são bem fortes. Aqui, por exemplo. Esse aqui é 12, 7 tiros, 15 e 11. Eu não consigo fazer isso. Mesmo eu tendo a minha habilidade que eu posso gastar 2 balas pra dar 4 tiros. Eu tenho exatamente 2 balas. Então, digamos que eu já tenha 4 tiros ali. O que a gente vai fazer? Vamos começar com esse aqui, né? A gente vai comprar mais duas cartas e jogar uma carta nossa no lixo. Jogar a carta no lixo nada mais é do que a gente tirar não só do descarte, mas tirar do deck. Então, essa aqui não volta pro jogo. A gente vai deixar aqui de ladinho. Então, vamos comprar duas cartas no nosso deck aqui. Mais movimento. E uma que copia outra carta. Só que ela me deixa mal de soarito. A gente tem aqui 3 movimentos. E a gente consegue aqui 2 tiros. Com esse aqui eu consigo copiar. Consigo até mais 2 tiros. Então, dá 4, 8. 8 tiros aonde a gente consegue. A gente conseguiria, por exemplo, achar aquela ruína ali. Só que a recompensa dela não é muito boa. Eu acho que a gente vai focar em alguma coisa que dê dinheiro primeiro. Então, a gente pode tentar derrotar a Gang Talbot. Qualquer lugar no deserto a gente encontra eles. Então, o que vamos fazer? Vamos fazer o seguinte. Vamos gastar 3 movimentos. 3 movimentos. 1, 2, 3. Então, passou por aqui. É um movimento. Outro movimento. Outro movimento. Aqui eu também tenho um símbolo de tiro. Então, pra passar ali ou eu dou um tiro ou eu tomo um dano. Que daí eu perderia a vida. Eu prefiro já gastar isso aqui. E um deles já usar pra dar o tiro ali. Eu ainda tenho um símbolo de tiro. Porque aqui são 2, né? Então, tem um símbolo de tiro. E a gente vai tentar na Gang Talbot ali a 2 tiros. A gente vai também, então, copiar esse aqui. Vai aumentar mal desse ano. Pra gente ter mais um de 2 tiros. A gente vai copiar essa carta aqui. Então, a gente encontrou ali a Gang Talbot no deserto. Só que note, a gente não está no deserto. A gente está num canyon. Só que... Ah, não. Ih, joguei errado. Não devia ter vindo pra cá, não. Porque a Ruiva, ela tem a habilidade de atacar um lugar adjacente. Só que... Não no deserto, né? Não tem nenhum deserto aqui adjacente. Então, como a gente está no canyon. Vamos derrotar esses caras aqui. Os zumbis. Tá? Porque a gente precisa de 3 tiros. Essa carta que copiou, ela tem 2. Essa aqui tinha sobrado um dano. Então, dá 3. A gente vai ganhar uma fama. Que não é muito interessante agora. E comprar uma carta. É, joguei errado. E a gente vira essa carta aqui. E deixa lá. Então, ele sempre vai ter quem a gente derrote ali. Tá? Consegui aqui o livrinho. Acabei voltando pra San Andreas, né? Tive que embaralhar o deck. Vamos pra primeira fase de improviso. 3 cartinhas devido a minha tocha. Então, tenho aqui. Movimento. Movimento. Ou, tiro. Vamos pegar tiro que a gente está... A gente está mal de tiro, né? De munição. Vamos botar aqui. Bueno. Então, a gente vai querer subir lá. Pra cima. Eu tenho aqui. Uma de movimento. Esse aqui. Vamos usar o nosso livrinho aqui. Nosso livrinho que dá 1 tiro, 3 movimentos e 2 águas. Já vamos pegar as 2 águas. 3 movimentos. 1. 2. E aqui vai faltar 1. Então, pra fechar ali... Esse aqui pra fechar 4. 4. Aquele tiro ali a gente usa o do livro, tá? Então, faltaria 2 movimentos e 1 tiro. Aqui eu não consigo o movimento, não. Vamos pegar essa água aqui. O problema é que pra gente usar essa carta, a gente vai ter que descartar uma carta da mão. Não vou descartar aquela ali de vários tiros. Vamos usar essa aqui pra pegar duas cartas. Uma. Duas. A gente vai ter que descartar uma da mão. Ah, que droga. Ó. Vai faltar movimento pra nós. Porque esse aqui é 1. Lá a gente precisa de 2. Então, a gente vai descartar essa aqui como efeito da moral ali. O que a gente tem aqui? A gente não consegue andar lá pra... Pra Expedition. Então, a gente vai tentar caçar alguma coisa aqui. A gente tá no deserto. Ali embaixo de nós tem a ruína. E ali do lado tem um lugar amaldiçoado, tá? Então, a gente tem aqui 3 de tiros. Aqui 2 tiros dá 5. A gente ainda tem 3 balas. Então, a gente consegue chegar a 9. A gente consegue lá, de repente... Vamos começar a bater naquela galera ali. Vamos derrotar essa aqui, ó. Que ela tá numa ruína. Na nossa habilidade, a gente pode bater naquela ruína ali de baixo. Então, a gente vai derrotar essa mulherzinha aqui com 7 tiros. Tá? Como é que vai funcionar? A gente vai dar 4 tiros aqui com 2 balas. Que é o nosso poder. Vai faltar 3. Os outros 3 a gente vai dar com essa arma contratada aqui. Tá? Então, derrotamos ela. O que a gente ganha? A gente diminui 2 de maldição. E a gente vai colocar ela aqui nos carinhas que a gente derrotou. Vamos diminuir aqui. Tá? E aí, a gente começou agora, finalmente, e a diminuir aquelas pilhas lá. O que sobrou aqui? Vamos pegar aqui 2 águas. 2 aguinhas. Tá? E este aqui, que é tiro. A gente não quer tiro pra próxima rodada. A gente quer movimento. Mas eu vou guardar. Tá? Próxima rodada. Muito bem. Então, a gente já comprou carta aqui. Ainda sobrou alguma coisinha lá. A gente tem aqui um movimento. Pouquíssima coisa. Né? Vamos ver se a gente vai dar sorte aqui no improviso. Ó, um de dois movimentos. Esse aqui dá... Ah, esse aqui me ajuda a comprar carta. Gostei, hein? Mas a gente pode arriscar. Ou a gente arrisca... Bom, vamos arriscar porque a gente consegue fazer o improviso de novo. Então, vamos pegar essa aqui e descartar as outras duas. E essa aqui é interessante. Tá? Vou usar ela agora já. Que eu já vou ter dois símbolos de tiro e comprar uma carta. O que a gente vai comprar lá? Balas. Já vamos repor essas balas. Duas balinhas. Foi pra três de novo. Ah, esqueci de uma coisa. Esqueci. Tô jogando aqui, mas esqueci. Tá? Vamos deixar aqui de ladinho. Tem um encontro, né? Que a gente tá no deserto lá. Vou pegar uma cartinha de encontro. Eu sempre esqueço os encontros. No deserto. Um homem se aproxima de você, esfregando as mãos. Ele joga o chapéu pra você e o elogia... Ah, elogia, né? Porque a gente é ruiva. E pergunta se algum dos seus equipamentos está à venda. Você pode vender qualquer item que esteja equipado para o homem e receber água igual ao seu valor. Qualquer item vendido desta forma será removido do jogo. Não quero vender, não. Minha tocha ali, né? Tá, tá, tribei minha tocha. Não quero vender nada, não. Eu posso? Não quer dizer que eu tenho que fazer isso? Muito bem. Então, dei um CTRL Z ali, mas acho que não interferiu em nada aqui. Tá. Eu precisava de movimento. Vamos ter que conseguir uns movimentos. Vamos fazer essa aqui. Que eu jogo uma carta no lixo. Ganho dois de maldição pra fazer o Improver de novo. Dois de maldição. E a carta que eu vou jogar no lixo vai ser... Essa aqui. Você... Tentar na sorte mesmo. Eu quero um movimento, mas eu tô jogando um movimento fora. Preciso de dois movimentos ali. O que a gente tem aqui? Aqui tem uma de dois movimentos. Vai ser essa aqui. Fazer o quê? Não era bem o que eu queria, mas vai ser... Tá. A gente já vai usar ela. Vai ganhar mais um modzão aqui que eu não queria. Mas tudo bem. E vai andar pra lá. Ela já tem tiro também. A gente nem se importa muito com aquilo ali. Porque a nossa ação agora vai ser pegar uma dessas aqui. Um nado meio que é... É uma bolinha de cristal. Eu queria as gêmeas, mas tudo bem. Vou na bolinha de cristal. Cadê a bolinha? Esta aqui? Não. Aqui. Fez. Ela dá movimento. Compra a carta. Ah, isso é legal, cara. É legal. A gente pode até usar agora já. É. Vamos usar agora. Pra pegar duas águas. Opa. E comprar uma carta. Ó. Porque a gente vai fazer o baralho acabar. Isso aqui eu posso mover, mas não vai fazer diferença mover. Eu vou guardar essa aqui pra próxima jogada. Essa aqui não adianta guardar pra próxima jogada, porque eu não vou conseguir usar. Eu vou descartar. Essa aqui. Vamos deixar aqui, né? E vamos pra próxima rodada. Muito bem. Deco embaralhado. Vamos comprar duas cartinhas. Acabei voltando pra San Andreas. Ei, essas cartinhas de movimento um me persegue. Aqui. Tudo bem. Voltamos ali pra San Andreas. Primeira coisa. Eu improviso. Aqui. Uma benção. Essa aqui pode ser interessante, hein? Ah, tem duas de benção. Essa aqui é o seguinte. Eu compro duas cartas e descarto duas cartas. Descarto para o descarte ali, tá? Faz rodar o deck. Não é o que eu quero agora. Vou pegar essa aqui. Porque a coisa tá meio feia. Então eu tô ali com quatro. Vamos já usar ela. Não. Primeiro tem um encontro, né? Estamos em San Andreas. A gente pode ir aqui no mercado ou fazer um trabalho. Eu acho que a gente vai... Opa, esqueci de revelar aqui. O que que tem aqui? Um rifle e um enxesto. Vamos no mercado. Vamos no mercado. Eu vou pegar esse rifle aqui. Que são seis águas. Ele é de duas mãos. Então vai ficar aqui no meio do coisa. Uma, duas, três. Três, quatro, cinco, seis. Sobrou quatro aguinhas ali. Essas quatro águas. O que que a gente vai fazer? Quatro águas. A gente pode aumentar a capacidade de balas, hein? Com duas... É, vamos aumentar. Com essas quatro, a gente aumenta a capacidade de água, de bala, duas vezes. Então vou aumentar aqui pra até seis. No caso, até cinco, na verdade, né? Muito bem, mais uma rodada. Nós já temos três artefatos. Ainda falta a gente chegar ali em Manaolana. E a gente precisa bater muito naquela galera lá. Vamos começar aqui com a fase de improviso. Três cartinhas. O que que temos aqui? Olha, isso aqui eu não tinha visto ainda. Faz tudo. Descarte uma carta de sua mão para sacar duas cartas. Olha, isso pode ser interessante. É praticamente o que essa aqui faz, né? Pois, né? Mas essa carta ou as cartas, será que é dali? Não, acho que é de lá. Acho que é de lá. Aqui. Plano B. É bem interessante, né? Acabou a munição ali, ela tá batendo com a espingarda. Diz que pra dar porrada. Vamos pegar o faz tudo. Muito bem. Estamos em San Andreas. A gente pode ir no mercado. Vamos abrir aqui pra ver o que tinha. Botas. Botas nos dá um de movimento. Por três águas. Olha, cá entre nós, eu prefiro o cavalo. Então, vamos pagar aqui seis. Pra gente comprar o cavalinho. Cavalinho. Aqui o cavalinho na nossa mochila, junto com a tocha, né? Então, agora a gente tem já dois de movimento base. Isso aqui é interessante, porque agora a gente pode até virar aquela cartinha ali. A gente vai ter como pagar toda a rodada. E não sobrou aqui algum dinheiro. E sete. Vamos fazer o seguinte. Vamos aumentar isso aqui de baixo. Que é três. Que a gente paga. Tá? Três. E aumenta aqui esse limite. E... Vamos também comprar... Aumentar o limite de balas com dois. Ok? Aí aumenta aqui. E vamos comprar duas balas. Uma, duas. Ok. Bueno. Então, fizemos o nosso encontro. Vamos pra fase de ação. Começar aqui com faz tudo. Tá? Descarte uma carta da sua mão pra comprar duas. Ah, não. Mas aí o descarte é... Não é jogar no lixo. Então, a gente pode, por exemplo, descartar essa aqui. Que ela vem pra cá. Ah, então não é a mesma coisa. Olha só o nosso livrinho favorito. E mais balas. Muito bem. Lá eu vou ter que dar uma bela viajada. Vamos precisar de dois, três, quatro, cinco... E muito movimento, hein? Então, vamos usar esse aqui. Três movimentos, um tiro e duas águas. Já vamos pegar as duas águas. Que, obviamente, a gente vai usar. Um, dois, três movimentos e um tiro. Beleza. Fechou. Ali a gente ainda precisa de mais movimento. Aqui, ó. Um movimento e um tiro. E a gente saca duas cartas e descarta duas cartas. Movimento. Maldição. Uma. Duas. E a gente tem que descartar duas. Vamos descartar isso aqui, porque a gente não quer água agora. E vamos também... Vamos descartar, acho que é isso aqui das balas. Porque a gente não vai conseguir otimizar ela. Usar ela bem agora. Muito bem. Eu ainda tenho aquele símbolo de tiro ali, que eu não usei. Vamos usar aqui. Dois movimentos. Tá? Vou ganhar mais uma maldiçãozinha. E aqueles dois tiros ali. Então, eu estou com três tiros sobrando. Dois tiros sobrando. E aumentou mais uma maldiçãozinha. E aumentou mais uma maldição. Então, aumentou dois. Caramba! Cheguei onde eu queria. Cheguei no lugar que eu queria. Vamos aumentar a nossa vida. Diminuir a maldição, obviamente. Nosso elixir. Imagina se eu não tivesse aumentado isso aqui. E a gente pode usar isso aqui. Acho que a gente guarda para a próxima rodada. Porque agora a gente vai fazer a nossa ação de recuperar um artefato. Vamos pegar esse aqui. Que é um dente ali. Uma presa. Cadê? Tinha visto ele. Esse aqui é o bumerangue. Aqui, ó. Presa de Tsiukali. É aquela serpente lá. Tá? Isso aqui me aumenta a maldição. Me dá quatro tiros. Bem forte, bem forte. Muito bem. Vamos deixar aqui. Pode aumentar? Pode. Mas eu acho que a gente... É, a gente vai precisar de bastante poder de fogo agora. Porque o seguinte. Agora, a gente já tem os quatro artefatos. A gente vai precisar encontrar o corvo. Então, a partir de agora, o nosso objetivo no jogo vai ser caçar monstro que nem dois. Eu queria uns tiros. E nessa rodada não veio nenhum. Vamos fazer aqui nosso improviso. O que a gente tem? Tá virado isso aqui. Descarde uma carta só. Vou pegar duas cartas. Acho que vamos pegar o faz tudo. Tá? E nessa rodada, a gente tá no lugar amaldiçoado. Vai ter um eventinho. O que a gente vai fazer ali? Controle de fronteira. Três águas. Subórnios. E retorne a San Andreas. Não. Cinco tiros. Spanx. Não. Dê meia volta. Menos um de maldição. Vamos dar meia volta. Então, vamos diminuir um aqui. Tá. O cara que tá ali em Expedition é 12. Então, é teoricamente mais fácil. Tá? Vamos descartar uma carta da mão para comprar duas. Vou descartar essa aqui para comprar uma. Não era o movimento que eu queria. Duas. Vamos usar outra faz tudo e descartar o movimento que a gente queria. Uma. Tá. É. Duas. Ok. Muito bem. Trararar. Vamos fazer assim. Dois de tiro. E vou comprar uma carta. Então, a gente tem dois. Mais dois. Quatro. Esse cara aqui não vai me ajudar muito, não. Cinco. Seis. E aumenta um aqui. Seis tiros. Eu preciso de mais seis. Aqui eu tenho dois. Então, eu preciso de mais quatro. Quatro eu consigo com duas balas. Então, eu consigo caçar esse cara aqui. Que é o Alastair Fairweather. Ele me aumenta a maldição. Safado. Me deixou amaldiçoado. Mas não tem problema. A gente... A gente... A gente vai ficar em modo amaldiçoado, mas a gente já paga a penalidade aqui. Não tem problema. Tá. Só que o seguinte, olha lá o que apareceu. É o nosso amigo Corvo. Ele aparece onde? Em Manaulana. Então, ele vai aparecer aqui embaixo. Em Manaulana. E o nosso objetivo agora é chegar nele. Antes que ele chegue em San Andreas. E meus amigos, acho que a gente vai conseguir. Porque a gente vai voltar para San Andreas agora, do que reembaralhar. Muito bem. Vamos para o que pode ser a última rodada. A gente embaralhou. A gente volta aqui para San Andreas quando embaralha. Então, isso é um recurso bem válido dentro do jogo. Vamos lá. O que a gente tem aqui? Eu quero movimento agora. Vamos esse rolar e atirar. Porque a gente só quer chegar lá no tio Corvilíneos, né? Estamos em San Andreas. A gente pode ir no mercado ou nos trabalhos. Vamos no mercado. Vamos no mercado. Eu vou comprar essas botas. Que é três. Porque a gente vai, além de usar o nosso cavalinho, a gente vai usar as botinhas. E aí, vamos descartar a tocha aqui. Tá? Muito bem. Então, agora a gente já tem aqui três de movimento livre. Show, 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 show. Vamos pegar aqui também umas balas, né? Uma, duas, três balas. Duas, três. E aí, a gente também pode aumentar a capacidade de bala pagando dois. Vamos aumentar a capacidade de bala pagando dois. Porque sim. E vamos pegar aqui. Aumentar mais ainda uma vez, duas vezes e comprar mais uma bala por cinco. Estamos fortes ali. Ok. Vamos lá. Agora a gente vai fazer o nosso movimento, nossa jogada. Vamos aqui andar dois, três, quatro, cinco. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Andar mais dois. Dois tiros e um amaldiçoado. É isso que a gente faz. Não. A gente vai andar mais um e um tiro. Mais um e um tiro. Aqui aumenta a maldição. Posso estar jogando errado isso aqui, hein? Posso estar jogando errado isso aqui. Comprar duas e descartar duas. Vou descartar uma, duas. Aumentar duas balas. E aí aqui a gente vai andar em um tiro. Andar em um tiro. Comprar duas. E descartar duas. Vamos descartar essas aqui mesmo. E me sobrou isso aqui. E aí é o seguinte. A gente ganha quando chegar ali no corvo, né? Só que eu esqueci de uma coisa. Na rodada anterior ele já devia ter andado pra cá. Né? Eu não sei se é exatamente isso que a gente tem que fazer. Tá? É uma das primeiras partidas que eu tô jogando. Solo é a segunda. Mas, pra não ter... Pra não ter dúvida, eu vou dar uma olhadinha no manual rapidinho e a gente já volta. Muito bem. Eu vi ali no manual. E quando a gente se move pra um espaço que tem um monstro, a gente só pode se mover pra lá se a gente for batalhar com ele. Então, no objetivo solo ali, que a gente tem que juntar os quatro artefatos e depois ir pra onde tá o monstro, na verdade a gente tem que ir e batalhar com ele. Então, querendo ou não, a gente vai ter que bater nesse bicho. Mas eu acho que isso não vai ser problema. Porque aqui a gente já juntou três tiros. Aqui a gente consegue mais um. Quatro. Cinco, seis. A gente precisa de vinte e dois. Então, seis. Faltam dezesseis. A gente consegue aqui mais cinco. Mais cinco. Dez. Mais cinco. Quinze. Mais cinco. Vinte. Deu vinte e seis. A gente consegue o suficiente pra derrotar o corvo alfa aqui e a gente vencer no modo solo. Acredito eu que a gente tenha feito alguma coisa errada aqui. Mas esse aí é o modo solo. Um dos modos solos do The Feel and Cursed. Tem outros modos solo que tu começa com cento e poucos de fama, né? Pode ser o modo cooperativo também que aí cada jogador te diminui a quantidade de fama que o grupo começa. E aí se tua fama chega a zero, tu perde. E tem também o objetivo de derrotar tantos monstros, enfim. E se chegar um monstro em San Andres também perde imediatamente. Bom, pessoal. Então foi isso. A gente deu uma acelerada aqui na partida pra não ficar tão maçante, né? O que eu senti jogando essa variante solo? O jogo tem outras variantes solo como eu comentei. Mas o que eu senti jogando essa aqui? Eu senti falta posso ter jogado errado mas eu senti falta de ter alguma coisa que te dê aquela sensação de urgência, sabe? Porque a gente conseguiu ali os quatro artefatos as quatro relíquias razoavelmente rápido e não tinha aquela sensação de urgência, né? Daqui a pouco aparecer um monstro. Não. Porque os monstros só vão aparecendo depois que tu vai pegando ali vai caçando os mais procurados, né? Já o jogo com o modo cooperativo aquele que tu já começa com uma pontuação alta que tu vai perdendo ali sim conforme cada rodada vai passando cada cada mais procurado que tu não caçou que fica ali com a facezinha pra cima cada que tu caça tu pega a carta vai ficar com o baralho viradinho diferente do que a gente fez a gente deixou todos virados pra cima mas cada um que esteja viradinho no final do teu turno vai começar a te diminuir a fama então te dá uma sensação de urgência maior então eu não testei esse modo ainda mas eu acredito que ele seja um modo um pouco mais hardcore certo? Bom resumindo todo o conjunto da obra o jogo é um baita jogo como eu falei com mais jogadores ele deve ficar muito massa eu não consegui jogar com mais gente ainda devido a juntar gente pra jogar mas eu achei muito interessante a ideia de tu montar o teu deck fazer o teu deck building ali eu já joguei outros jogos de deck building mas é mais ali tu ir montando as coisas esse aqui parece que o deck building serve de ferramenta pra te desenvolver a história diferente do que só montar o teu deck e tentar otimizar ele aqui tu consegue utilizar ele de várias outras formas consegue utilizar ele para um fim diferente o fim não é só montar o deck então achei muito legal esse sentido a aventura é bem imersiva ali com os eventos então consegue deixar umas variantes bem interessantes de rodada pra rodada embora cada rodada tu acabe fazendo praticamente as coisas mais parecidas que é tentar pegar as recompensas ali tentar melhorar ali os teus atributos bom então espero que vocês tenham curtido esse vídeo espero que não tenha ficado tão tão grande tão maçante enfim se tu curtiu não esquece de deixar o like de comentar como é que vocês gostam de jogar solo se gostam de botar uma música de repente que é um assunto que está bem alto ultimamente agradeço por vocês terem assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo tchau e... oi... and... e oi... Obrigado.